Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre marketing digital para empresas de contabilidade. Talvez uma coisa que vocês já estejam carecas de saber. Fala-se sobre marketing o tempo inteiro. Marketing digital, marketing digital contábil, marketing para contabilidade, marketing para isso, marketing para aquilo. Agora, eu quero que vocês pensem em uma coisa. Descobriu-se, há uns bons anos atrás, o rádio. Quando se descobriu o rádio, não ouvi falar sobre marketing radiofônico. Alguém ouviu falar aqui sobre marketing radiofônico? Ah, descobrimos a TV. Então agora teremos o marketing televisivo. Não, tudo é marketing. Apenas aplicado aos seus devidos ambientes. Então hoje nós estamos numa era digital, onde o marketing, o termo mais apropriado é marketing para o ambiente digital, para atender uma necessidade e uma demanda de um consumidor que hoje é totalmente, quase que 100% digital. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem costuma fazer uma compra, seja do que for hoje, sem consultar a internet? Por gentileza, se manipula. Sem consultar. Não, eu falo de sinal para falar assim. Ninguém. Você não consulta? Não. Tudo bem, o frango assado na padaria não. Mas olha, eu vou dizer para vocês, até isso vai ser consultado. Até isso vai ser consultado. Porque tem padaria que está cobrando 60% no frango assado e tem padaria que está cobrando 15%. A gente precisa entender a diferença do gosto, do tempero, ou se é simplesmente a região. Não é isso? Mas são dados de marketing que precisa saber. Porque o consumidor hoje, quando está falando de marketing, ele vai tentar sempre comprar o produto pelo menor recurso que ele pode investir ou ele vai comprar pelo recurso disponível. Não é isso? Então, por exemplo, eu vou falar agora de desentupidor a 24 horas. Vocês já viram o custo por clique de um anúncio de AdWords para uma desentupidora a 24 horas? R$32,80. Sabe por quê? Porque é o recurso disponível que você só liga quando está na merda. É verdade ou não é? Minha casa entupiu, encheu de merda para todo lado. Preciso da desentupidora. Aí eu vou ligar. Então eu pago quanto for para tirar merda. Essa é a real. No demais, a gente precisa entender que a gente precisa se posicionar de modo a atrair esse novo perfil desse consumidor, de modo que ele confie no nosso trabalho. Entendeu? Porém, ele vai pagar pelo recurso disponível, porque existe muita oferta no mercado de trabalho e de investimento. E é sobre isso que eu quero falar. Sou cofundador do grupo BPG, especialista em marketing e estratégia, especialista na formação de gestão de equipes comerciais, diretor de marketing e atendimento, redator do globo, servo de Deus, pai, esposo, cozinheiro, que está rir para as horas mais importantes da semana. Por quê? A hora mais importante da semana é a hora que eu estou fazendo a família. Sim. Por quê? Quando nós estamos em família, nós fazemos aquilo que nos dá prazer. E servir a Deus é a coisa que me dá mais prazer na minha vida. Então, é uma das coisas assim que, pra mim, sem ele, eu não teria família, eu não teria empresa, eu não teria amigos como vocês e eu não estaria aqui falando com vocês. Todas as coisas, pra mim, dependem dele. Respeito a doença de todos. Mas essa é a minha. Tá? Nossa missão, conectar ideias, pessoas e negócios. Por que conectar? Hoje, no ambiente web, o Perú não é conectar. Vocês conectam ideias, vocês conectam pessoas e vocês conectam negócios. O contador não é mais um guarda-líder. Sim ou não? Vou chamar alguém aqui de guarda-líder. Mas tem um muito profissional de contabilidade que, em marketing, se posiciona como um guarda-líder, vocês entendam? Minha obrigação é entregar obrigações assessoras. Sim. Entendeu? A minha obrigação é garantir que você não pague multa. Minha obrigação é garantir que você não tenha problemas com o governo. Eu cheguei no escritório um tempo desse lá atrás e nós estávamos falando sobre posicionamento. Sobre como o profissional de contabilidade tem que se posicionar. E eu fiz a seguinte pergunta. Eu falei assim, olha, você é especialista em quê? Olha, eu sou especialista em abertura de empresa. Qual empresa de contabilidade não tem um especialista em abertura de empresa? Que diferença você viu no seu contador? Ah, eu sou o maior especialista de SPED do estado de São Paulo. Calma aí. Vou olhar seu certo. Olhei o site dele. Não falava sobre isso. Onde você comunica isso? Ah, os meus clientes sabem. Ah, mas você quer vender o serviço novamente para o teu cliente ou você quer vender para o mercado? Eu quero aumentar a minha carteira de clientes. Então você precisa comunicar isso. Agora, eu vou contar uma novidade para você. Tem 60 pessoas nessa sala. Quem não é especialista em SPED do estado e levanta a mão? Tem 4 ou 5 pessoas, a maioria da minha equipe. Não entendeu? Por que o profissional de contabilidade que não se tornar um especialista no SPED, está pagada a sair do mercado. Mas isso vai acabar ainda com uma palestra. Onde vocês precisam de se adequar. O SPED é muito sério e veio para ficar. Não tem para onde correr. Ah, mas vai dar para adequar o bloco K? Não vai dar porque a cesta de produto do meu cliente é muito grande, não é? Isso são detalhes. O governo já lançou e vocês vão ter que se adequar. Se o problema é sistêmico, se não é sistêmico, faz parte. Mas eu vou ter que me tornar um especialista com contabilidade e especialidade em SPED. Agora, como eu vou comunicar isso para o meu público, que é a grande diferença? É aí que entra o marketing. Hoje nós vamos falar sobre 7 estratégias. Parte de conteúdo. Marketing nas mídias sociais. E-mail marketing. Marketing viral. Pesquisa online. Publicidade online. Monitoramento. Não vai dar tempo de falar tudo, tá? Pouco tempo. Muita coisa. Fora do marketing, eu acho que não precisa, acho que dá para a gente passar. Revolução industrial, modelo de produção, gerar desejo, gerar necessidade nas pessoas. A pirâmide de Maxwell. Então, são necessidades fisiológicas, seguranças sociais, estima e auto-realização. Isso nós estamos falando. Tanto na parte da satisfação fora do trabalho. Lembra que eu falei das minhas melhores horas da semana? Quando eu falo das minhas melhores horas da semana, eu estou falando... Quando eu estou falando do meu trabalho, eu estou falando do que? Dessa parte. Mas as outras estão dentro da mesma turma. Não tem para onde eu correr. Tá? Então, o que é marketing? O marketing não cria necessidade. Todos nascemos com necessidade. O marketing cria deveres. Você está me dizendo que eu preciso criar desejo para um empreendedor se tornar cliente da minha contabilidade? Sim. Estou dizendo que você vai ter que criar desejo. Estou dizendo para você que você precisa se relacionar com ele até você conquistá-lo para namorar. Tem um videozinho que a gente não vai conseguir colocar. Tem duas pessoas na recepção de um hotel, no restaurante de um hotel. Uma moça muito bonita e um rapaz simpático. O rapaz olha para a moça. Mulher é engraçado. Você olha muito bem. Aí vê. Na casa, a gente tem que aparecer algumas coisas. Você olhou para a mulher. Pois é. E ela olha a segunda vez. Interessante. Se identificaram. Se identificaram. O que acontece? O rapaz olha para ela. Se levanta. Vai na direção dela. Pega a chave do quarto dele. Solta em cima do mesajal. E vai em direção ao elevador. Ela pega a chave. Olha para o gordinho que está na outra ponta. Faz assim. Leva a chave do quarto dele. E solta em cima da mesa do gordinho. E o gordinho vai para o elevador. Quando o cara está lá todo faceiro. achando que a mulher vem e olha para o lado. E olha para a chave do quarto dele. Se eu não tiver espelhamento. Se eu não me interessar pela dor do meu cliente. Se eu não mostrar para ele que eu me interesso pela vida dele. Eu nunca vou conquistar. Primeiro relacionamento. Depois namoro. A história que a molecada tem hoje. Como que é? Já é ou já era? Não funciona. Tem um menino que trabalhava com a gente. Que diz. Cara, hoje esse negócio de relacionamento é bobagem. Eu chego na balada. Olho para a menina. E falo. E aí? Já é ou já era? Ah, já era. Tá bom. E aí? Já é ou já era? Entendeu? E está desse jeito mesmo. É mulher, homem e tal. Não está nem. Entendeu? Qual cliente não é? O cliente não é mais doido. O cliente. Ele quer saber se você entende. Ele quer saber se ele pode confundir em você para tratar essa doença. O que é uma necessidade? Por exemplo. Nós, seres humanos, temos necessidade de comer. Mas nós comemos quando sentimos home ou quando sentimos desejo de comer algo mesmo sem come. Então, eu acabei de comer, mas eu sou gordinho. Aí eu vejo esse ansioso pedaço de pique. Aquela gana, quando eu tinha que subir ao lado, eu não preciso mais comer, mas me gerou desejo de comer, eu vou lá e comer. Bom, todos temos necessidade por sete. Então, nós temos necessidade. Nós temos necessidade. Nós todos temos. Então, nós temos que ter um bom marketing pessoal. Então, nós temos que ter um bom marketing pessoal, primeiramente o profissional deve estar preparado para desempenhar suas funções válidas. Contador, precisa ter um bom marketing pessoal, sim ou não? E visitam clientes? Precisa ir lá. Precisa fazer marketing pessoal. Precisa causar o quê? Precisa causar o quê? Uma boa primeira impressão. Existe chance de causar, uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão em alguém? Fazer o quê? Eu ouvi contigo. Eu ouvi contigo. Eu ouvi contigo. Mas todo mundo que olha para mim é assim. Nossa, muito sério. Eu ouvi. Eu ouvi. Eu ouvi. Eu ouvi. Como reverter isso muitas vezes? Através de conhecimento. Através de especialização. Através de posicionamento. Através de especialização. Através de posicionamento como especialista na minha área. O contador empresário que busca o sucesso profissional precisa desenvolver sua marca pessoal em torno da imagem positiva. Precisa elaborar e oferecer produtos e serviços diferenciados. Identificar e entender as necessidades dos clientes. E estar atualizado com as perspectivas e tendência do mercado em que o cliente atua. A especialidade e as principais polícias do marketing não diz respeito àquilo que você sabe. Mas respeito àquilo que o cliente precisa que você faça. Talvez um grande erro que exista em todas as áreas profissionais é Você precisa de mim e eu presto o serviço da forma que eu acho que eu devo prestar para você. Quando na realidade é Eu preciso de você e você vai atender minha necessidade. Se você não puder me desculpa. Ela vai atender. Alguém vai entender minha necessidade. Vai fazer o que? Vai me atender. Para o marketing contábil ser eficiente é preciso levar em consideração. O marketing é um processo gerencial manifestado a partir de projetos minuciosamente elaborados. O marketing precisa ser levado a sério. O marketing precisa fazer parte do plano de negócio da contabilidade. O marketing tem que fazer parte das reuniões mensais estratégicas. O marketing precisa ser discutido, precisa ser revisto, precisa ter verba separada para ele. O marketing não é simplesmente separar lá quatro, cinco mil reais por mês, por ano. Entendeu? Eu vou investir para fazer uma propagandazinha. Propaganda não é marketing. Marketing diz respeito ao posicionamento do seu maior bem profissional, a sua marca. Se a sua marca ficar suja perante o mercado, saia do mercado. Principalmente na era digital, onde se viraliza todas as coisas. Uma empresa tem chance de crescer muito rapidamente, como tem chance de quebrar muito rapidamente. Porque a coisa se torna viral e se torna muito rápido, tá? Participais antes de se efetivar uma venda. Um grande problema que nós vemos, montagens de equipes comerciais. A primeira coisa que eu falo para os meus vendedores. Quer vender? Não venda. Eu quero vender uma coisa para você. Eu vou deixar a oportunidade de você comprar a vida. Eu vou mostrar que eu posso estar com ele. Quando você vai comprar a vida. Fica melhor assim. Você quer algo impressionante? Quem gosta de chegar em uma loja e parar o vendedor do lado? Eu sou um pouquinho pior. Amigão. Vem que me diz o seu nome na hora que eu precisar de chegar. Entendeu? Eu começo a andar pra ele mesmo. O meu querido? Aí eu estou dizendo que eu vou chamá-lo. Ele precisa comprar. Ele precisa querer comprar. então ele precisa respeitar o meu perfil se eu estou dizendo que eu vou chamá-lo ele precisa confiar nisso o empreendedor fica pressionando a empresa fica o tempo todo isso é um problema que nós tínhamos na DTG a Martinha, levanta no tempo que a gente lê quem já recebeu a ligação da Marta aqui? quantas milhares de vezes? compra, compra, compra compra, compra ela até brincava com ela ela falava assim quanto custa o site? o site custa 3 mil você pode fazer 10 vezes 6 mil mas se não quiser você pode pagar 3 mil você não tem o tempo de pensar nem no preço que você passou ele não lembra nem o primeiro preço que você passou entendeu? deixa o cliente comprar a investição foi incrível que pareça ela mudou o posicionamento e hoje vem de muito mais que o dinheiro e vem de com qualidade e o nosso índice de cancelamento diminuiu a menos de 3% por quê? porque o cliente comprava muitas vezes foi empurrado sabe aquela coisa que você compra sem querer comprar? aí chega em casa abre essa copa e fala eu não queria comprar essa caixa 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 eu comprei que eu não paro de mentir o certo eu não sei o que é que é verdade quantas vezes o cliente chega na contabilidade de vocês faz toda a parte burocrática da coisa leva até a documentação então depois fala assim eu encontrei um amigo sinistro eu não vou fazer pela metade do preço que eu vou fazer com ele já pode ser isso com alguém? é o vício de vários clientes muitas vezes ele não entendeu e não foi o outro que fez metade do preço talvez ele que não soube atender o futuro do preço fez chato então o planejamento de marketing ele tem que ser feito antes da pena marketing baseia necessidade e desejo para existir marketing é necessário conseguir troca fazer marketing significa eleger o mercado de atuação isso é uma coisa que eu vou bater bastante hoje o marketing deve atender as demandas dos clientes e não a preferência do prestador de serviço o que você precisa é o que eu preciso levar para você não o que eu acho que é certo eu tenho um conceito do que é certo da forma de fazer marketing da forma de vender site da forma de se produzir um site tudo isso mas se você também entende que aquilo não é bom eu vou deixar de te vender por causa porque eu acho que o que é certo é o que eu penso eu vou te orientar mas eu vou dar liberdade para você falar olha, eu vou fazer depois talvez eu não nasci embaixo do trabalho mas eu não vou deixar de me vender por causa disso algumas áreas a serem exploradas na contabilidade eu fiz questão de colocar isso porque depois eu vou mandar esses slides para vocês então tem áreas na contabilidade que já são muito exploradas mas tem áreas que ainda não são que podem ser exploradas por exemplo fazer gestão financeira com o cliente de vocês fazer planejamento tributário se tornar um conselheiro da empresa do cliente de vocês imaginem vocês na reunião de conselho uma vez por mês sentado aconselhando o cliente sobre a gestão financeira é um diferencial de atendimento ou não? trabalho de contabilidade é um trabalho comoditivo 90% 95% é tudo igual o que diferencia é a postura do profissional que está executando o trabalho a especialização desse profissional e principalmente a forma que esse profissional atende ao cliente Alex, mas eu trabalho por indicação também então, dado para você até 2020 ninguém mais comprará nenhum tipo de serviço por indicação por esse cliente eu conversar isso com a Helena me fora indiquei o Marcelo para ela você confia no Marcelo? e o 100% você vai deixa eu dar uma ideia na reputação desse cara na internet para ver se ele é o jovem que está falando sabe por quê? porque a maioria diz é o que vai valer é o que eu lembro profissional que não se acredita a isso vai vender contabilidade com seus familiares torce para todos virarem empreendedores todos desde a irmã o pai o papagaio o cachorro todo mundo os amigos você vai participar de uma igreja comunidade por quê? porque o mercado em si não vai vender isso é muito sério precisa se posicionar nós temos uma geração Y aí que não quer saber mais de nada eles querem saber de ter informação rápida eles querem saber de alguém que resolva o problema dele e se você não resolver o problema é seu eu encontrei outra pessoa que resolve desculpa a expressão mas é isso que o mercado tem estamos falando de um público totalmente digital eu entro num site para fazer uma pesquisa sobre o meu problema se no conteúdo acima da dobra acima da dobra é o que aparece na tela sabe aquele banner do site de vocês? aqui no conteúdo acima da dobra se naquele banner eu não comunicar que eu posso resolver a dor do meu cliente eu saio do teu site e vou do site do próximo o Ginaldo falou uma coisa interessante estou posicionado na primeira página do Google como contabilidade me perdiz legal estou com um problema Reginaldo sobre simples nacional com direito a crédito de CMS estou tendo um problema aqui não estou conseguindo fazer restrição não estou com problema primeira pesquisa que eu vou fazer na internet simples nacional com direito a crédito de CMS vou olhar lá o meu problema e vou colocar se eu não encontrar eu vou pensar num contador perto de mim se eu encontrar eu atravesso São Paulo mas se o cara mostrou que é especialista eu vou nisso porque ele mostrou que pode resolver o meu problema mas legal estou na região de Perdiz e encontrei o Reginaldo eu entrei no site do Reginaldo conteúdo acima da dobra não mostra que você resolve o problema de ciclo nacional não mostra que você resolve outros tipos de problemas entro na sua página de serviço não fala nada a respeito disso eu vou procurar outro contador em perdiz a preocupação com o site ela deve ser a mesma preocupação que vocês têm na hora de construir a sede física de vocês eu bato nisso sempre eu contrato engenheiro contrato arquiteto arquiteto contrato empresa decorador faço a melhor sede física possível e trato a minha imagem no maior mercado na maior avenida do mundo como se fosse e coloco qualquer coisa lá como o site não me preocupo em agir não me preocupo em contratar um bom profissional não me preocupo em escrever bom conteúdo nem o conteúdo institucional eu me preocupo como fazer eu tenho clientes que pedem para eu dar copia e cola do concorrente desculpa quer posicionar em primeira página do google com conteúdo produzido por outra pessoa não vai posicionar não vai posicionar por quê? porque se você não tem preocupação com quem vai acessar a sua sede digital porque eu google tenho que ter preocupação em rankear você porque o google analisa tudo isso a helene presta serviço de contabilidade a helene é especialista em gestão financeira a helene produz conteúdo sobre gestão financeira a helene se preocupa em educar o cliente a helene merece estar na primeira página em busca orgânica então começa a gente a helene consultir coloca consultir na primeira página conteúdo é extremamente relevante para o google conteúdo institucional precisa ser muito bem pensado é a sua apresentação estava falando com o Maurício da Rundmort deixa eu ver você colocaria uma foto sua no facebook quando você acorda pela manhã toda descabelada sem maquiagem não? alguém colocaria? mas por que permite colocar um site que não representa aquilo que a sua sede física na internet tem cliente eu acesso o site e quando eu vou visitar e tem uma surpresa eu falo meu Deus eu não imaginei que você era tão grande quando na verdade a sensação deveria ser oposta eu vi um site muito bem desenvolvido nossa ele é pequeno mas ele parece muito grande na internet por que? porque na internet você não tem tamanho a internet eu concorro de igual para igual com a sua de fora tem clientes e quando entra o outro site ele vai se sentir uma recepção da sua empresa tem que representar é a sua identidade visual o site tem que ser da cor das paredes da sua empresa eu estou falando de identidade visual eu estou falando de uma situação onde eu preciso mostrar a minha marca se eu estou em qualquer cidade do país hoje eu sou cliente do Banco Itaú se eu ver uma parede de laranja um todo laranja azul eu já imagino que é o Itaú posso chegar lá e ter a lanchonete na Dona Maria mas eu imagino que é o Itaú da mesma forma a marca da empresa de você as cores da empresa de você eu tenho cliente que tem logo azul e que é o site vermelho mas por que? ah porque eu gosto mais do vermelho porque eu fiz a numerologia porque eu fiz não sei o que na aniversão foi mesmo então vamos trocar a identidade do seu logo não, não porque o meu logo foi meu pai que o fez lá em 1632 eu respeito a identidade só fez esquece a numerologia e marca tatua a sua marca na mente do seu tempo ele vai olhar pra você ele vai dizer assim ali é a consultiva ali é a contabilidade de morte ali é a contécnica e outras contabilidades que a gente conhece ali é a contabilidade que eu confio entendeu? o cliente precisa ter isso seus funcionários precisam usar o seu site como o site principal da contabilidade todas as contabilidades eu sigo e o site principal é o da receita federal ou de outros órgãos do governo a minha empresa tem site? eu como gestor não me preocupo em tatuar a marca da minha empresa na mente do meu funcionário como que eu gosto para atuar na mente do meu essa é uma preocupação que nós precisamos vamos entrar um pouquinho no conceito de marketing digital expressão da moda fala estranha de sites blogs empresas que utilizam essa expressão com o sentido que estão falando usando algo novo mas não tem parque digital é marketing normal um vai convergir para o outro são ações de marketing que eu faço na web que vão convergir para o primeiro cafezinho com o cliente que vão convergir para a primeira reunião que vão convergir para o primeiro contrato não tem diferença a apresentação que eu faço pela web tem que ser a apresentação que eu faço quando eu vou para a reunião a apresentação que eu faço na web precisa ser se eu coloco terno se eu coloco gravata se eu procuro me pentear me guardear me perfumar para atender a um cliente quando o cliente chegar no meu site ele tem que ter essa mesma impressão com a minha empresa site não é brincadeira site é a sede digital de você precisa ser muito dentro do site quem gosta de pesquisar aqui? festa fim de semana? mas gosta mas conta umas histórias mas gosta de contar umas histórias imagina você pescando vamos supor que eu tenha tempo todo fim de semana para pescar eu estou pescando mas o meu site está trabalhando para mim como? eu gravo vídeos sobre assuntos relevantes para o meu cliente ou a minha persona a minha persona encontra o meu site e fica assistindo os meus vídeos falando comigo olha que interessante nossa eu estava com um problema sobre gestão financeira encontrei lá o site da contabilidade de x e o contador falou comigo de uma forma tão simples resolveu meu problema que o contador não tinha esse cuidado comigo na outra semana ele recebe mais um vídeo seu por quê? porque para assistir esse vídeo ele fez um cadastro lá na sua landing page e deixou espontaneamente o e-mail dele para que você pudesse se relacionar com ele você faz nutrição desse vídeo você escolhe pede para alguém ligar olha senhor Reginaldo observei que o senhor entrou no nosso site o senhor assistiu o vídeo viu assistir o vídeo o senhor assistiu o vídeo o senhor gostou do nosso conteúdo o senhor tem alguma sugestão nova para dar simplesmente não venda nada agradeça pelo contato através do site fale para ele foi um prazer conversar com ele muito policial mas contador não tem tempo para isso contador precisa aprender de levar tem que contratar e contratar profissionais de confiança e como gestor de escritório fazer gestão de todas as áreas de escritório inclusive relacionamento com o cliente relacionamento não é a palavra da morte quem não se relaciona com o cliente está afadado a ser trocado por uma caneta quem não se relaciona com o cliente vai perder esse cliente para quem está disposto a se relacionar isso é aprender isso é um novo marco isso é um mercado digital as pessoas querem conversar o Marcelo falou na palestra de hoje de manhã as mídias sociais não são monólogos são diálogos imagine você gravou um vídeo você falou a respeito de um assunto importante para mim mas ainda me deixou dúvida eu entro através do formulário de contato e eu deixo o meu dúvida eu estou fazendo o que? me alugando com você quanta gente deixa de responder a esse cliente na primeira hora que viu o e-mail formulário de contato tem que estar direcionado para o e-mail tem que estar direcionado para o smartphone tem que estar direcionado para o iPhone é sábado à tarde eu estou com a minha família mas eu recebi um contato de cliente que tem uma dúvida eu não vou dar chance do concorrente responder para ele eu vou responder marca da licença eu vou responder um e-mail rapidinho aqui e já volto eu respondo com esse e-mail sabe o que acontece? segunda e segunda toda manhã eu posso ter uma bela surpresa esse cara me ligando para contratar o serviço um pouco de estrutura ele não sabe o que acontece com a internet as coisas que acontecem em um minuto de internet vocês não imaginam por quê? se viraliza muito rápido se resolve problemas muito rápido e se surgem imagens muito rápido tá? já temos isso nós já falamos a marca digital está se tornando cada dia mais importante para os negócios para a empresa de contabilidade não é uma questão de tecnologia mas mudança no comportamento do consumidor e empreendedor que está utilizando cada vez mais a internet como meio de comunicação e relacionamento de empreendedor a mudança não consumidor o Marcelo falou o contador tem que ser totalmente tecnológico por quê? porque quando nós falamos em publicidade quando nós falamos em marketing ele deixou de ser publicitário para se tornar totalmente tecnológico quando eu faço uma estratégia de marketing um offline eu não tenho como mensurar resultados captivos quando eu faço uma estratégia de marketing pela web eu tenho como mensurar cada passo do meu cliente ou do meu potencial eu sei em cada página do meu site cliente eu sei cada conteúdo que ele consumiu eu sei quanto tempo ele passou em cada página e eu sei que tipo de ação eu posso ter sem precisar ter falado um assim poxa mas eu não entendo eu estou recebendo uns e-mails loucos da DPG falando sobre o assunto porque você entrou no meu site e você leu uns dois posts e vê o nosso curso aí eu começo a alimentar começo a alimentar daqui a pouco alguém vai se ligar mas eu não quero que liga para vender eu quero que liga para entender a sua necessidade porque quando eu entender a sua necessidade eu sei se eu posso ou não resolver ela para você primeiro marketing de conteúdo marketing de conteúdo é um conjunto de ações de marketing digital que visa produzir e divulgar conteúdo útil e relevante na internet para atrair a atenção e conquistar o consumidor online primeira estratégia atrair eu preciso atrair clientes para minha marca eu não vou vender nada para ninguém sem atrair essa pessoa para o meu ecossistema de marca eu tenho uma necessidade eu passo num calçadão que tem várias lojas o que as lojas estão fazendo com as suas estratégias tentando chamar a minha atenção eu passo vejo vitrines expostas eu estou fazendo o que? eles estão fazendo o que? chamando a minha atenção me atraindo para dentro da loja vocês já repararam a vontade que dá de entrar numa loja que fecha com aquele tom de preto e fala assim eu não sei o que é lá off coloca assim mas você tem que entrar para saber o que está off lá dentro mas o que será que esses caras vão vender eu não preciso de nada mas o que será eu vou entrar só para ver o que é sai de lá cheio de sapé a verdade é mesmo principalmente eu que estou meio particular e ela precisa de mim e diz meu Deus você comprou o que você não precisa eu só quis se agarrar você comprou você comprou você comprou 10 para mim tá os empreendedores eles são atraídos para seu site contábil pois as ferramentas de busca como o google varre esse conteúdo e o exibe para seus consumidores no momento que ele está buscando algo relacionado ao seu negócio existe uma estatística hoje em marketing de conteúdo que 29% das pessoas que consomem conteúdo são profissionais de marketing e 25% segundo lugar são CEOs e presidentes de empresas por quê? porque ele está preocupado com a gestão do negócio e sabe que na internet ele vai encontrar conteúdo relevante para isso uma pesquisa que eu fiz há uns dois meses atrás mostrou que o assunto mais procurado hoje pelos empresários retenção de talentos é o assunto dele como retenir talentos será que alguém tem problema aqui de treinar um profissional em contabilidade pagar a faculdade depois ele montar um escritório para concorrer com você ou receber uma proposta de um concorrente e ir trabalhar para o concorrente levar boa parte da sua carteira com ele porque o cliente confiava nele será que alguém já fez um problema assim? entendeu? por quê? porque nós precisamos saber como reter esses talentos se eu tenho um bom talento na minha empresa eu tenho que valorizar então eu tenho esse problema eu consumo eu consumo esse tipo de conteúdo se eu tenho uma contabilidade que eu tenho um especialista em recursos humanos escreve esse tipo de conteúdo eu faço a confiar o conteúdo desse tipo e é melhor depois quando eu tiver um problema relacionado a departamento pessoal eu de repente eu vencerizo o departamento pessoal da minha empresa com essa tecnologia começou a gerar relacionamento parte de conteúdo envolve diversas técnicas e ações como a correta arquitetura da sua sede digital seu site contábil a otimização do site para ferramentas de busca SEO a construção de um blog e inúmeras outras mas você pode começar seguindo essas dicas implantando já cada uma das ações a seguir primeiro defina seu público alvo de forma clara e específica pense quem é o seu consumidor aquele que de fato precisa e dá valor ao seu serviço o seu cliente ideal quem é o cliente ideal para a sua contabilidade quantos concordam que o serviço de contabilidade é uma comodice é uma comodice não é? agora quando se posicionam como clínico geral e quando se posicionam como especialistas por gentileza seu nome Rinaldo lembra o nome do último clínico geral que te atendeu agora não pode pensar muito lembra que ele disse que ele estava aqui como está no momento sério tem certeza disso mais ou menos agora qual o seu especialista que você se trata você lembra o nome dele? você sabe a especialidade dele? você confia nele? o clínico geral quando eu estou com dor de cabeça eu procuro o hospital mais perto da minha tarde o especialista quando eu tenho um problema eu posso ir lá no Ceará fazer porque é ele que vai resolver o contador precisa se posicionar como especialista nós estávamos discutindo ali fora o que exigar contabilizei os caras se posicionaram um cara de pouquíssimo tempo mais de dois mil anos pouquíssimo tempo assim ó mas como? não ó eu não jogo pra cima e pego o clínico eu escolhi um intermício pra trabalhar eu fui estudar o que exigar contabilizei eles falaram assim eu quero o cliente que não me dá trabalho quem é o cliente que não te dá trabalho? o cliente que não me dá trabalho é o cliente que digitaliza uma nota por mês e me manda eu imito o garfo dele e ele faz e eu deixo claro no meu contrato que se ele não digitalizar até o dia X do mês eu não tenho obrigação de fazer o garfo dele tá certo assim? tá? assinou o contrato? assinou não recordo começou a me dar trabalho tchau ah mas precisa fazer mais um não sei o que ah legal eu faço pra você eu te cobro 49 reais por mês cada diligência que eu precisar fazer 89 tudo bem? então 3 vezes por mês eu preciso ver uma vez na receita uma vez na junta outra vez não sei onde 3 vezes 89 mais 49 eu quero definir agora um nicho então eu vou trabalhar com pet shop pra cães e labradores defini um nicho no meu pet shop só vem tomar banho então um labrador outra raça eu não aceito porque eu sou especialista nessa raça eu conheço o temperamento do cão eu conheço a personalidade eu conheço a psicologia de tratar eu sei como tratar o pelo eu sei isso eu escrevo conteúdo relevante eu faço uma série de coisas então quem tem cães labradores começam a trazer mas eu quero especificar mais existem 38 raças de cães labradores eu vou pegar uma eu quero um labrador perdideiro então eu escolhi um interdito para eu trabalhar faço pesquisa no mercado vejo quantos cães perdideiros existem porque foram registrados né porque foram perdidos porque foram registrados vale a pena montar um pet assim? vale então eu vou enganar que tipo de empreendedor vocês querem trabalhar ah né mas é fácil no dia a dia a gente precisa eu não estou dizendo que eu devo deixar de atender os outros que aparecerem estou dizendo que vocês devem se posicionar como especialistas para um porque esse um vai sair do outro nós temos aí uma possibilidade de trabalhar com empreendedores digitais hoje o que mais cresce na internet são empreendedores digitais eu conheci um garoto num evento que eu fiz esses dias até falei para a marca eu estou na profissão errada 18 anos de idade faturando 2 milhões de reais dividido por ano de um ano de um ano de um programa de um programa de afiliados que eu já ouviu falar aqui Hotmart entra lá se cadastra passa a noite brincando de fazer se eu na página 2 milhões de reais por ano tirou o pai do emprego vai ser representante comercial vem trabalhar para mim vem vem trabalhar para mim uma com os funcionários dele para a mão e a mão esse cara precisa de conta do que trabalho esse cara pode dar para você vamos emitir muita nota do Hotmart mas ele precisa de você resolva atender ele pode pagar nada bem o que você quer fazer assim entendeu eu escolher o público que você quer trabalhar faz parte do plano de negócio da empresa essa definição você já deveria ter no planejamento do seu negócio mas você não tem com a boa oportunidade define quem é o seu cliente e o público ao seu negócio mas qualquer empresa de serviços quantas áreas de serviços existem separa umas 5 6 é muito mais simples eu confiar como prestador de serviços no contador que se mostra especialista na minha área eu quero um outro que se mostra especialista na área de serviços é muito genérico é muito relativo agora eu sou especialista em sociedade para advogados eu sou especialista em sociedade de representantes comerciais começa a posicionar faça CEO do seu site nisso crie conteúdo para isso é um case muito interessante qualquer coisa que você coloca na internet hoje sobre serviços aparece o site deles em primeiro lugar colusão e contábil como eu vou falar aqui ao cair alto isso foi isso ou não escolheu o lixo para trabalhar atende hoje os clientes que ele quer atender eu assisti uma entrevista dele esses dias ele falando eu mando em torno de 140 propostas por mês peço em média 6 contratos porque eu escolho quem eu quero trabalhar é o mundo perfeito é o mundo perfeito mas é real por que ele chegou nesse nível investiu investiu em marketing investiu no lixo que ele quis trabalhar investiu em conteúdo relevante mostrou para o cliente que é especialista e hoje ele escolhe o conteúdo a trabalhar entendeu eu acho que esse é o sonho de todo que ele chama principalmente na área contática planeje o conteúdo planeje o conteúdo que você pode produzir para esse seu consumidor pense no que o seu consumidor busca na internet antes antes de decidir a compra uma coisa que eu costumo dizer para os meus clientes sempre sempre olha como você costuma comprar você tem um perfil de pesquisa que você faz quando você costuma comprar bem pensa como o teu cliente faz na hora de te mostrar ele vai pensar exatamente como você pensa mais ou menos assim eu estou com um problema todas as vezes que eu vou dormir eu tenho hernia de disco se eu me virar para o lado esquerdo minhas costas começam a queimar eu não vou sair na internet procurando ortopedista especialista em hernia de disco até porque eu descobri que eu tinha hernia de disco depois que eu fui procurar o meu problema e vi que tinha a ver com isso consultei com o especialista que encontrei o conteúdo dele na internet eu fui fazer a pesquisa assim costas queimando na hora de dormir toda vez que eu me viro qualquer desse jeito mesmo no Google me viro para o lado esquerdo minhas costas começam a queimar aí apareceu lá ITC tratamento da coluna vertebral planejar conteúdo não produza conteúdo para você ou sua empresa contábil produza conteúdo para cair o seu cliente fale sobre o mercado dele não fale sobre o seu um dos maiores erros que a empresa de contabilidade comete hoje publicar leis no seu site eu como empreendedor eu não quero ler lei lei eu pago você para ler interpretação sabe quem pesquisa seu site para ler lei seu concorrente conversa com a Simone que deu a palestra hoje de manhã na nossa cliente ela fez um material maravilhoso sobre o imposto de renda para publicar para atrair clientes para sair de casa eu falei a Simone maravilhoso nossa sério mas se eu fosse seu concorrente eu ia adorar colocar esses slides seus aqui para colocar minha equipe inteira e treinar olha as novas regras do imposto de renda olha isso isso e isso é conteúdo muito denso eu não quero saber disso você faz no imposto de renda faz eu vou levar e você vai fazer pronto mas eu não vou ler esse conteúdo quem vai ler esse conteúdo é o profissional da área que precisa executar o trabalho Alex você está querendo dizer que eu não preciso ter lei lei você pode ter lá mas no seu blog publique sobre conteúdo referente ao mercado do seu cliente isso é o mais importante eu tenho um cliente que ele atua com o mercado automobilístico sabe o que ele faz? ele publica sobre lançamentos da Ferrari lançamentos da Volvo lançamentos da BMW feira internacional do carro mas isso atraca? se eu sou um empreendedor da área automobilística o que eu vou procurar na internet? sobre o meu mercado onde eu encontrei isso? na contabilidade eu lhe dei de Nogueira o cara é bom o cara tem tudo de carro lá quer saber? lembra aquele problema daquelas voltas que a gente pagou lá? é para o nosso computador não entender não faz nada disso vamos falar com o Reginaldo que o Reginaldo gosta de colecionar carro o Reginaldo gosta de... tem a comunidade tem a comunidade mídias sociais publique na mídias sociais sobre aquilo que diz respeito ao cliente de vocês vou visitar um cliente a melhor coisa que tem para eu fazer conta o nome desse cara deixa eu ver se ele está no Facebook deixa eu entender um pouquinho os gostos desse cara porra identifiquei lá que o cara não gosta de blusa marrom não gosta de blusa marrom não gosta de flor marrom deixa isso claro no meu Facebook vai lá me visitar com a blusa marrom o que vai acontecer? não, não tem bom negócio quem usa roupa marrom pra mim não é boa gente parece bobagem mas eu já fechei tendo a ser causa disso sim imagine isso tem que o que? não tem a questão do espelhamento se eu conheço o perfil da pessoa se eu trabalho esse perfil se eu identifico os gostos dessa pessoa e eu chego lá espelhando esses gostos a chance de gerar afinidade é muito maior pra planejar esse conteúdo definido com clareza simples passo planejamento de conteúdo quem é o seu prosumidor nossa Lennox não é consumidor? prosumidor eu vou explicar pra vocês o que se pretende do prosumidor como se comporta o prosumidor e informações do prosumidor buscam que conteúdo produzir para o prosumidor e como produzir esse conteúdo mas quem afinal é esse cara? prosumidor nada mais é do que o consumidor que produz conteúdo ou seja o produtor mais consumidor Alex eu produzo conteúdo e você está dizendo que o meu consumidor vai produzir conteúdo pra mim? sim quando você produz conteúdo relevante ele te dá sugestões sobre o que você escrever ele te faz perguntas no fórum de debate do seu blog ele questiona ele comenta e ele está te dando sugestões de novos conteúdos então o consumidor é quem produz e consome conteúdo você consome conteúdo na internet? você está no consumidor você produz através do conteúdo que você consome entendeu? então tira o conceito do somente consumidor eu não tenho somente um consumidor de serviços de contabilidade eu tenho um prosumidor ele também tem o mercado dele que ele precisa consumir tá? eu indico esse livro a terceira onda muito interessante pra quem quiser ler a respeito do consumidor no marketing de conteúdo né? aloque recursos não há mágica você tem que alocar os recursos necessários para a produção do conteúdo da sua empresa pense nesse investimento como a divulgação da sua contabilidade para o público que está realmente buscando por ela na internet eu estou investindo não é um custo eu estou investindo se não quiser contratar uma agência esses recursos podem ser internos como um estagiário um funcionário ou mesmo você mas garanta que sejam reservados um horário de semana fixo para essa atividade disciplina é muito importante é muito legal eu saber que naquele dia da semana naquela hora eu vou receber um e-mail da sua contabilidade ou vai ter uma publicação da sua contabilidade vai resolver o meu problema parece bobagem mas as estatísticas mostram que as empresas que produzem conteúdo e publicam várias vezes na semana sempre sempre com a mesma questão de horário e disciplina elas tem 55% de chance de vender depois de 30% de não fazer isso é real utiliza marketing de conteúdo 69% utiliza 31% das empresas não utilizam cargo ocupado isso aqui que é interessante esses 24% aqui são os senhores de empresas o aumento a apresentação de mudanças no orçamento de marketing de conteúdo para os próximos 12 meses aumenta isso também isso é pesquisa 20 vezes por mês uma postagem por dia 5 dias por semana 20 dias por mês tem 55% de prática no site tem 5 vezes mais prática 78% dos diretores de marketing pensam que o conteúdo personalizado é o futuro do marketing as empresas com menos de 10 empregados normalmente alocam 42% do seu orçamento para marketing de conteúdo precisa atrair de alguma forma o conteúdo hoje é a solução tá e o seu blog dependendo de você ter uma pequena empresa de contabilidade uma pretendente que é big for o blog cumpre um papel fundamental em qualquer estratégia de marketing de contagem um dos principais motivos para você blogar aumenta o tráfego do site muito importante eu tenho indicado para os clientes inclusive conversei isso com o Júlio essa semana né Júlio você vai construir conteúdo institucional para o teu site construa como se você estivesse fazendo uma postagem para o seu blog sabe por quê? quando você posta a chance de você indexar esse conteúdo no Google é muito maior e muito mais rápido em média quando você posta alguma coisa no teu site principalmente conteúdo institucional você vai para um título freezer do Google você pode levar até 90 dias para indexar o teu site quando o teu conteúdo institucional tem formato de postagem de blog como assim? conteúdo relevante para o teu público eu estou vendendo o meu serviço mas resolvendo o problema já daquele cliente tem até 48 horas eu já estou indexado eu já estou posicionado nós fizemos um trabalho no site da consulta e na quarta-feira primeira página mas eu não gosto é o primeiro primeira página primeira página ficamos quatro horas fazendo o seu uso de um único contra o uso no outro dia estava na primeira página mudando palavras mudando alguns conceitos institucionais tratando como postagem de blog primeira página primeira página não é fácil mas é possível isso você tenha faciência e você tenha vontade de fazer prever para a internet não é a mesma coisa que escrever para uma mídia tradicional a Solange está de assessora de imprensa está precisando reaprender tudo a vontade da Solange trabalhou para feio para a ban trabalhou para o chiqueiro foi de São Paulo jornalista excelente maravilhosa para conteúdo institucional fantástico mas eu converso com ela direto Solange precisa mudar para mim o que você vê precisa mudar para mim o que você vê por que com a internet você não posiciona aí o doutor abriu é um exemplo quantos jornalistas emitiu quantos mandaram embora porque não acreditam que a internet é o futuro do jornalismo é o futuro do jornalismo tem que saber o que o pessoal é tá depois essas estatísticas eu não subi não fez melhor o seu do site posiciona melhor sua marca sua empresa desenvolve o relacionamento mais próximo com o consumidor o seu blog deve aparecer no menu do seu site contado e deve pertencer ao mesmo domínio um dos maiores erros que tem é eu vou criar um blog gratuito lá no blogger ou no wordpress e vou colocar um bannerzinho dele dentro do meu site mas eu não vou colocar lá no meu domínio minha contabilidade .com.br eu não preciso disso não indexa o seu site não traz relevância para o seu site precisa ter lá sua contabilidade quando compra r.blogger tem que estar no menu do seu site tem que fazer parte do seu site você produz conteúdo conteúdo traz relevância para a tua marca tua marca está representada através do seu site precisa que seja indexado o seu site é onde você vai se apresentar para o seu mercado então precisa disso tá 92% das empresas que produzem seu conteúdo aumentam o número de clientes adquiridos por dia a partir de seus blogs 97% das empresas que utilizam blogs conseguem 97 mais links e apontamentos para o seu website nós estamos falando de link building quando você produz conteúdo relevante as pessoas compartilham e republicam nos seus blogs também e quanto mais link você tiver apontando para o seu site melhor vai ser o ranqueamento do teu site para os motores de busca vocês conhecem o portal contábil quantos escrevem para aquele portal tem muita gente que escreve muitas pessoas que escrevem e aí a gente entra lá acha o conteúdo interessante e republica no nosso site nós estamos trazendo relevância para o portal contábil sempre que fazemos pesquisas eles estão nos primeiros lugares de pesquisa sem precisar fazer sequer SEO na página simplesmente atraindo links para dentro do site dele tem que tomar cuidado com links em relação a reputação do site que você vai colocar dentro do seu se a reputação daquela marca por ruim você está atraindo reputação ruim para dentro do seu blog de postos 30% das empresas depois de escrever de 22 a 54 posts em seu blog aumentaram a geração de links em 30% comprovado quando você coloca geração de acesso quando você coloca postagens você começou pô Alex mas não está atraindo comprovado a partir do 5h de 20 você começa atrair pessoas para eles e eu acho que empresário contágio tem muito apoio para o problema seja sobre lei mas escreva sobre a lei resolvendo o problema do cliente cite a lei mas fale sobre o problema não para escreva a lei que diz divulgue divulgue constantemente seu blog ajudando seu conteúdo a ser conhecido nas mídias sociais é muito importante gente o Marcelo falou hoje sobre mídia social as mídias sociais fazem um boom gigantesco mesmo para sua marca em relação a área comercial a parte comercial a parte de vendas seu cliente está lá mais de um bilhão de pessoas hoje no Brasil nós temos mais de 93 bilhões de pessoas que estão dentro do Facebook é muita gente você criar um perfil com a sua contabilidade e você republicar o conteúdo do seu blog lá dentro que você vai cair muita gente o Facebook Ads você consegue precisar as pessoas você consegue precisar se você quer homem se você quer mulher a faixa etária você consegue te ver agora eu não indico vocês postarem diretamente dentro do Facebook ou dentro do LinkedIn a mídia social não é sua se eles saírem do ar como o Orkut saiu todo o seu conteúdo foi perdido publique no seu site se ele for WordPress você republica diretamente automaticamente para dentro da sua mídia social existem plugins hoje você faz uma publicação e ele faz repostagem para todos os seus vídeos entendeu? Alex mas eu vou ter que ficar postando mídia por mídia não automático ele vai olhar lá no LinkedIn vai postar a foto e vai postar o início do seu post por isso o que? existe estratégias de copyright existe estratégias de títulos matadores por que vocês acham que a maioria dos títulos é seis estratégias sobre isso cinco estratégias sobre isso algo que você não sabia sobre gestão financeira bom, por que eu não sabia sobre gestão financeira sou o maior especialista deixa eu ver isso aqui esse cara que eu falei diferente é o título que vai sair para a mensagem tá? isso vai para as suas redes vai para o seu Twitter vai para o seu Facebook vai para o seu LinkedIn e aí a pessoa clicou ali a rede direciona novamente para dentro do seu centro tá? todos os posicionamentos que o grupo BPG tem hoje em primeira e segunda fase no Google é referente a conteúdo estratégico publicado tá? conteúdo útil e relevante tenha conteúdo que seja relevante para o comunicado para os seus clientes sempre se preocupando em manter o conteúdo atualizado e útil para os seus consumidores né? aqui ó o que empresários de sucesso fazem pela manhã? será que é atrás? ali ó adora nesse bicho ela briga comigo o empresário de sucesso não fica dormindo seis horas da manhã tem que estar correndo tem que ir para a academia tem que fazer isso tem que fazer isso entendeu? interesse lê cobra ser casado com a sócia não é fácil pode ir tá? foco é tudo mantenha o foco resistindo a tentação de misturar propaganda ao conteúdo criando texto sem interesse tem que tomar cuidado se eu estou criando conteúdo relevante educativo eu não tenho que tentar vender quando eu estou criando um post para educar o meu cliente eu coloco conteúdo falando assim venha me consultar venha isso venha aquilo porque eu posso resolver o seu problema nisso, nisso, nisso eu estou assustando o cliente mantenha o foco outra coisa vou fazer repostagem nas mídias sociais por que eu preciso colocar a marca da minha empresa se eu estou falando sobre gestão financeira ah, mas não é a marca da minha contabilidade que vai aparecer mas não vai direcionar para o meu site vai desumbrir quem é a marca que fica por um tempo se eu tiver a marca da empresa a chance da pessoa compartilhar o conteúdo é praticamente zero nós temos que entender que o processo de compra ele é totalmente emocional ele não é racional então, aquilo que emociona principalmente nas mídias sociais eu compartilho não sei, nem me publicou um conteúdo bacana que me emocionou que resolveu o meu problema eu vou indicar para os meus amigos eu vou indicar para os meus parceiros e eu vou compartilhar o tipo de post que você compartilha pensa nesse formato eu só compartilho postagem que realmente atrai minha atenção seu cliente faz a mesma coisa tá monitora os resultados mensuração das ações realizadas para chegar ao resultado e realização de estratégias futuras por meio de leitura de métricas e KPIs métricas analisam comportamento visitas, páginas visitadas conteúdo, etc KPIs os números de conversões do negócio venda, tempo de permanência no site quantidade de assinaturas no site, etc tem que ser mensurado o lead ele tem que ser qualificado quando eu publico conteúdo eu atraio o lead qualificando ele para marketing relacionamento eu vou analisando o meu funil já tem o topo do funil meio do funil do funil e o boca do funil eu vou no fim desse lead vai chegar num ponto que eu qualifico ele para venda aí o meu departamento comercial vai oferecer alguma coisa para venda que ele está pronto para comprar antes disso eu já ofereci um teste gratuito eu ofereci um diagnóstico financeiro para a empresa dele eu ofereci uma revisão de processos de alguma coisa sem cobrar nada colegre, mas eu vou dar você não está vendo nada você está oferecendo o famoso funil olha o que está ficando na primeira bordo de graça na segunda de graça na terceira ele virá dependente da compra é verdade entendeu? eu não sou contra eu sou totalmente a favor a dar conteúdo gratuito colegre ela reclama comigo você está com muita consultoria de graça não tem problema da consultoria de graça porque tem hora que você vai ter recrutado e me procurar e a hora que me procurar eu vou ter mas falar sobre o marco eu falava quantas horas você ficou lá e não? não entende? na reunião que nós estamos na primeira nós estamos acho que umas 3, 4 horas conversando entendeu? não conseguiu a Sol virou parceira uma vez disso pediu um monte para nós entendeu? então gerou benefícios tá? ter perfil perfil indexa no Google perfil não melhor ter página página indexa os principais características da página indexa e você tem métricas você consegue monitorar concorrente você consegue monitorar tudo perfil você não consegue tá? a empresa precisa ser parte formatos que mais engajam no Facebook posts com imagens engajam bastante né? tem cats stats flash vídeos e links infográficos gente vocês trabalham com números criar infográficos imagens com bom design atrai muita gente para dentro do site do YouTube tá? melhores horários para se postar no Facebook vocês vão ver depois e-mail marketing entregue suas redes sociais e o blog com e-mail marketing garante seus resultados né? os dados perfis do Facebook não são são seus então não pode ficar mais dentro da rede nós já falamos sobre isso como posso me garantir? ter uma lista de e-mails de pessoas realmente engajadas com o conteúdo é a melhor forma como que eu faço isso? criando landing pages cliente me procurou esses dias para fazer uma campanha de AdWords eu perguntei que página ele queria direcionar nessa campanha de AdWords AdWords dá resultado? converte? converte se tiver a estratégia correta conheço gente que me der 5 mil reais em AdWords eu não tenho uma conversão pô mas eu gasto dinheiro com o Google de graça porque a página que direciona na campanha não diz nada com nada quem está vendendo seus vídeos cria uma landing page melhor estratégia que tem landing page publica lá um e-book de graça que faz e faz uma oferta de serviço o que você quer vender? serviços de contabilidade em geral não serviços de contabilidade em geral não converte vende PPO para recursos humanos pô mas eu faço PPO fiscal faço PPO disso faço só para recursos humanos nessa campanha na próxima a gente tenta outra área direciona ele para uma página que vai falar algo relevante para ele vocês vão ver a diferença que isso vai fazer na campanha de adora de vocês tem que ser planejada tem que ser direcionada para uma ação específica direcionar simplesmente para a página de serviços do site de vocês não vai converter gente infelizmente eu vou ter que mandar o conteúdo para vocês pelo e-mail tá espero que vocês tenham gostado se tiver perguntas obrigado obrigado Obrigado.